e salve galera beleza mais um vídeo aqui na game house hoje quinta-feira dia 28 beleza agora muito obrigado a todos pela presença aí acabamos de abrir a game house olha hora 8 8 em um a hora da game house mas a gente já tava aqui resolvendo as coisinhas para poder abrir a game house já tá funcionando antes de começar o foco do vídeo que falar sobre nossa expansão nossa querida expansão quero agradecer a todos vocês que vem ajudando aí o canal galera obrigado de coração deixa aquele like se inscreve no canal quem não é inscrito e antes de falar sobre a expansão galera se liga rokin voltou para game house quem lembra dessa tv cara meu celular o ralando tá tudo bem claro aqui mas na televisão não tá assim não é meu celular que tá zoado galera galera essa tv era uma tv que a gente tinha aqui que usava no ps3 ela deu problema queimou se vocês voltarem os vídeos vão ver que no final do ano passado foi o que aconteceu com ela ela tá de volta aqui já funcionou ontem mas ontem eu não gravei vídeo então tô trazendo para vocês a novidade que ela voltou beleza é uma ótima tv ela de 32 mas ela dá a sensação que é maior do que a outra e ela tá no ps4 a imagem tá muito boa em hd beleza tá 1080p aqui o console tá muito top a imagem é porque o celular não capita mesmo mas tô muito feliz aí a televisão que tava aqui com ps4 veio pra cá que é essa lg e aqui tem outra lg igual a essa só que um pouco mais clara a cor da do metal dela mas ela tem umas listras tem uma lista assim e outra assim aí eu guardei lá em casa na reserva beleza então temos uma tv na reserva para os consoles aqui então voltou aí nossa tv da philips finalmente do concerto é outra novidade galera ontem troquei a pasta térmica eu e meu amigo leo né vou dar os créditos mais a ele porque ele fez a maior parte do do processo porque ele já entendia do assunto mas o que que aconteceu esse ps3 estava batendo quase 90 graus aí ontem depois trocar a pasta térmica eu fiz os testes e tal aí tá batendo no máximo 68 graus beleza a ventoinha já acelera aí mantém a velocidade mantém a equilíbrio a temperatura aí fica legal é muito obrigado a todo mundo que acredita no nosso trampo aqui esse ps3 estava sobreaquecendo voltou ativo agora vai voltar a funcionar aqui na game house com os principais jogos ele não tem tanto jogo igual os outros ps3 é deixa eu tentar lembrar qual jogos que ele tem eu sei que ele tem um futebol do e-futebol 2024 do ps3 né que é o potato patch tem o naruto storm tem um blur tem é o gta 5 tem também que mais o caldo do black ops 2 os principais jogos o minecraft beleza os principais jogos ele tem é outra coisa que chegou galera se liga almofadinhas aqui pra efeita game house comprei bem baratinho na chupi cara e se alguém quiser o link eu deixo o link aí no no comentário de quem comentar foi bem baratinho eu acho que um é 14 reais mas se comprar o kit de três eu acho que sai mais barato beleza muito top os três iniciais aí do da jornada pokémon do oeste né é o charmander o squirtle e o bubassauro mas galera vamos aqui para nossa expansão da game house que chegou muita coisa aqui tá as mesas como vocês viram o cabeamento da internet já chegou aqui modelo kt5 é o único que eu fico usando olha nossas novas televisões galera deixa eu tentar mostrar aqui que meu celular tá desfocando demais ó ó na hq são televisões televisores que a borda é quase nenhuma aí dá a impressão que ela é bem mais ampla e meu celular tá de parabéns hoje minha bike tá aqui mas ela vai ficar saindo todos os dias é no finalzinho da tarde de ontem chegou esse ventilador da 20 sol ele veio todo desmontado confesso que eu tive uma dificuldade para montar ele mas é muito forte muito bom 50 centímetros é o maior ventilador que tem aqui na game house é tirando aquele da lei né aquele da lei já tá aposentado já e é muito bom vento muito forte o vento dele galera muito bom mesmo e aqui tá as televisões né que a gente vai usar nos computadores 32 polegadas cada para quem não sabe tá chegando de volta aí no canal a gente tá fazendo a expansão aqui da nossa game house e aqui vai ser a área dos computadores é fiz um empréstimo mais de seis mil reais para pagar quase oito mil mas eu dividi 24 vezes a gente vai passar dois anos pagando esse empréstimo então vamos torcer para que dê tudo certo né galera as cadeiras já estão aqui televisores cabeamento ontem eu fui na casa de construção comprei mais fixa fio para gente fazer a instalação da rede toda passar os carros de cabos né e se liga nos nos post que a gente já fez minha esposa me ajudou ó que legal eu sei que é um trabalho bem genérico galera não é tão bonito igual vocês vê por aí mas a gente fez com nosso próprio recurso né quatro folhas a quatro beleza post do GTA quero mandar um abraço para o game house ele prometeu que ia nos ajudar com GTA online aqui na na nossa expansão da game house então tamo junto brigado de coração matauz espero que dê tudo certo a gente vai fazer mais postres agora é só o começo vai ficar muito legal essa área essas telas não vai ficar nessa posição vai vir mais para cá vai ter cpu vai ter switch vai ter cabeamento então isso aqui é só uma atualização da da nossa expansão da game house tá meio bagunçado todos os dias a bike vai sair daqui ela vai ficar lá na frente com cadeado que eu não tenho onde colocar mais ela esse ventilador que vai dar a ventilação aqui é muito bom galera o pessoal não vai sentir calor com esse ventilador aqui prometo a vocês é isolei a porta aqui com a lona completo batem ontem tá todo isolado deixa eu mostrar por aqui ó tá toda isolada ficou mais escuro aqui ficou muito bom de se jogar e a gente vai fazer mais postres para colocar logo mais esse final de semana vai chegar os computadores em nome de Jesus vai dar tudo certo espero que já venha com windows 10 tudo certinho tô muito feliz porque a gente tá de volta com aquela tv muito top mesmo muito legal e outra coisa é para gente concretizar os mínimos detalhes galera eu já gastei todo o dinheiro da do AdSense que eu tinha e gastei todo o dinheiro do como é o nome da no empréstimo né já foi embora tudo que eu comprei os computadores à vista aí na loja para ter desconto né todos eles são com Ryzen 5 4600g 16g RAM fonte real ssd de 480 giga beleza galera essa vai ser nossa meta da live de hoje por diante ajuda na exposição da game house da locadora né porque tem item aí cara que eu tive que comprar no meu cartão então tá tudo estourado sabe não tem que poder nos ajudar galera minha preocupação é porque além disso ainda tem os dois jogos né eu preciso de que o fortnite tenha pelo menos uma skin cada conta mas eu não vou comprar esse que eu vou comprar o passe para cada conta então eu vou precisar de dois passos aí quem tiver ver bugs quiser doar quando a gente criar a conta né vou comprar dois passe para o fortnite tenho que comprar dois GTA vão ser duas contas da Steam mas uma tal fez uma boa aí disse que vai ajudar sobre o GTA então se ele der um GTA a gente já tenta correr atrás de outro e essa vai ser a meta de hoje beleza para a gente conseguir comprar mais coisas para ler também vai ter o free fire vou ter que colocar skin no free fire para o pessoal não jogar com boneco padrão mas no caso vai ser só uma skin eu já disse depois a gente vai conseguir no o resto nada de conta gemada beleza galera e é isso é a meta da live de ontem deixa eu pegar aqui tá aqui em algum lugar deixa eu ver achei a meta da live de ontem foi para pagar essa conta aqui ó e eu não paguei ainda porque o dia começou agora eu vou antes do na hora do almoço aqui ó deixa eu ver se falta 56 e 16 beleza foi a gente colocou a meta de 60 reais no live pics porque porque o live pics galera ele consome um pouquinho no caso de 60 reais ele consumiu 3 reais e ainda tem uma taxinha de saque aqui então 3 e 50 então é 60 reais menos 3 e 50 dá 56 e 50 né e o valor da conta 56 e 56 e 16 quer dizer então já bate aí né então obrigado de coração a gente vai pagar graças a vocês que ajudam no live pics da live beleza temos live todo dia aí o vídeo tá super grande mas eu vou finalizar então galera é isso nossa área nova aí por favor ajude a gente a concretizar esse sonho aí que eu vou me esforçar bastante para trazer um ambiente muito legal e muito divertido para o pessoal pessoal esse pano vai sair daqui né vai ficar aberta a game house vai aumentar o tamanho dela também vai ficar legal no futuro né se der tudo certo aqui aqui daria para colocar outra dessa aqui só que tirando isso daqui nosso inventário ali beleza então vamos torcer para dar tudo certo para a gente criar cada vez mais um ambiente bem legal gamer aí para o pessoal beleza galera até a próxima e logo mais trago novidades da expansão da locadora falou galera até mais em ajuda nós aí pessoal qualquer valor ajuda muito um real dois e depois a reunião faz a força beleza até mais